Bom dia dos irmãos, abrimos a palavra, o texto de Jeremias capítulo 33, eu vou ler o verso 1 ao verso 3, mas eu quero me concentrar nessa noite no verso 3, Jeremias capítulo 33, de 1 a 3, vem a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo, assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as forma para as estabelecer, Senhor é o seu nome, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, uma outra tradução diz, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, vamos orar, feche seus olhos. Pai, nós lemos a palavra do Senhor no livro do teu profeta e queremos pedir que a meditação dessa noite seja instrução e seja aquecimento do nosso coração no que diz respeito a nossa comunhão contigo, assim como falaste ao teu servo Jeremias naquele dia, naquele momento, venha Senhor Deus falar a nós também nessa noite aqui neste lugar, que a luz do teu espírito que ilumina a alma, ilumina o caminho por meio da tua palavra, ilumine as nossas mentes para que nós possamos entender e também guardar a palavra do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós e dos nossos pecados e derrama a tua graça que é um favor que nós não merecemos, mas que nos faz muito bem. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós temos falado já há alguns meses sobre encontros tremendos com Deus e temos falado de várias formas, especialmente encontros onde Deus fala, onde seus servos e suas servas também falam para Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre um texto que é uma resposta a uma oração que o profeta Jeremias fez há dois capítulos atrás e que Deus respondeu dizendo coisas não muito agradáveis de se ouvir. Se você ler o capítulo 33, que é o capítulo anterior, o último parágrafo, você verá que as notícias não são boas. Deus diz que Nabucodonosor invadirá Jerusalém e que Jerusalém se transformará em ruínas, uma cidade cheia de sangue e de cadáveres para todos os lados, porque Deus cumprirá a sua ira para com Israel, que, segundo diz o capítulo 32, deu as costas para a palavra de Deus. Deus diz que eles deram as costas, não somente os rostos, para a palavra de Deus, ele que vinha anunciando para o povo o que ele desejava que o povo fizesse, e ele diz literalmente que de madrugada ele começou a enviar os seus profetas, mas mesmo assim o povo não quis ouvir a sua palavra. Mas mesmo no capítulo 32, onde ele diz essas coisas, que as notícias não são boas, que o exército está se aproximando e ele invadirá Jerusalém, na verdade o exército já está ali ao redor da cidade, e várias casas foram demolidas e o seu entulho foi colocado para reforçar os portões e as muralhas de Jerusalém contra o exército que está ali, ele diz, olha, o exército romperá as fileiras, as paredes, os muros, as muralhas, e é o fim de Jerusalém. No entanto, no mesmo capítulo 32, que Deus fala essas coisas, ele diz, olha, mas isso não é o fim. Campos serão vendidos neste local, casas serão compradas e edificadas neste local, escrituras serão lavradas e selos serão colocados para validar os negócios feitos, e no futuro eu confirmarei com Israel a aliança que eu venho fazendo com Israel desde o começo. Deus promete juízo, e ao mesmo tempo ele promete também graça. E Jeremias nem assimilou essa resposta de Deus direito no seu coração, então Deus diz, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas e firmes que você não sabe. E eu que estou dizendo essas coisas. Ao olhar ao redor e para a frente, às vezes nós temos a impressão de que a jornada cristã e a vida com Deus é longa demais, exigente demais, de que nada vai dar certo e que o cansaço é o fim de tudo, finalmente. Parece que as promessas de Deus nos lembram que Ele sempre nos visita nas nossas desesperanças para nos dizer e para nos mostrar que Ele fará muito mais do que aquilo que os nossos olhos, os nossos olhos literais, conseguem ver adiante das nossas faces. Também Ele procura e Ele nos mostra que é possível mantermos comunhão e intimidade com Deus mesmo em tempos difíceis. O profeta que está aqui orando e conversando com Deus é o profeta que foi chamado para dizer que tudo isso de ruim ia acontecer com a cidade e já está acontecendo. Mas Deus diz para Jeremias que, no final, o propósito dEle para com Israel não é simplesmente destruir tudo o que Ele edificou no decorrer dos séculos, desde Abraão até agora. Que o propósito de Deus vai muito além e adiante e que Ele, sim, preservará uma semente e um pedaço desse povo em fidelidade para abençoar. Os exércitos de Nabucodonosor já estão chegando às portas de Jerusalém. O povo se prepara da forma como pode para resistir. O versículo 4 nos revela que as casas estão sendo derrubadas para a construção de trincheiras e a queda de Jerusalém diante dos exércitos de Nabucodonosor é iminente e não será adiada nem impedida por Deus. Pelo contrário, Deus mesmo está conduzindo e enviou os exércitos de Nabucodonosor até aquele momento. Mas Deus já havia dito pela boca do profeta Jeremias que esse cativeiro de Israel vai durar 70 anos e que no final dos 70 anos, assim como no final dos 40 anos do deserto lá atrás, Deus se lembrará do seu povo e o trará novamente para a sua terra. Aos que retornarem, Deus está assegurando a eles antes de partirem que haverá a bênção, a promessa de bênção para eles. É muito interessante aqui no capítulo 33 de Jeremias que o método, aquilo que a gente fala em latim, o modus operandi, o jeito de Deus trabalhar, é o mesmo da época do deserto com Moisés. No capítulo 14 de Números, os espias de Israel pregam rebeldia e espalham o desânimo diante do que eles viram lá na terra de Israel. Eles viram fortalezas, eles viram cidades, eles viram exércitos e eles disseram que, aos seus próprios olhos, eles não passavam de gafanhotos diante da terra de Canaã. Isso irritou a Deus. Deus castigou a Israel a andar no deserto durante 40 anos. Mas no primeiro versículo do capítulo 15 de Números, Deus fala a respeito de leis que eles vão praticar quando entrarem na terra prometida. Eles mal recebem o castigo e Deus já está fazendo promessas de bênção a respeito do que virá depois. É a mesma coisa que acontece aqui em Jeremias 33. Deus fala do juízo, da mortandade que vai acontecer, da destruição que já está se operando em Jerusalém, mas Ele diz que Ele trará o povo novamente, essas pessoas adquirirão terrenos, comprarão casas, lavrarão escrituras, e tudo isso para renovarem o seu compromisso e a sua aliança com Deus. O profeta, nesse momento, ele já está vivendo parte dos seus piores momentos. Ele está preso no pátio da guarda. O rei Ezequias havia determinado que ele fosse tratado a pão e água, com escassez de alimento. Depois a coisa ainda vai piorar um pouco mais. Ele vai ser colocado dentro de uma cisterna seca, cheia de lama, e ali naquela sujeira toda, ele vai viver os últimos momentos antes de Nabucodonosor invadir a cidade e derrubar os muros e incendiar aquela cidade toda. O profeta está preso, e está preso exatamente por causa da sua pregação pessimista com respeito a Jerusalém. E ele disse que o povo perderá a batalha, todo mundo sabia disso. Então, ele cai em desconsolo em meio a essa desolação. Deus castigará o povo por causa do pecado, mas Deus vem dizer para o seu profeta, desanimado, triste ali, preso, que não é para ele ficar assim, porque Deus tem outros planos para Israel. Deus tem progeros para o seu povo, e mesmo antes do tempo chegar, ele os anuncia e nos convida a participarmos dessas grandes coisas que ele irá fazer. Nós estamos diante de uma oração, de uma resposta de oração, na qual Deus, de forma muito intrigante, ele diz que nós sabemos muito pouco a respeito do que ele tem para fazer, mas que ele fará e nos dará o privilégio de participar dessas questões. Primeiro, o ensinamento dessa oração, dessa resposta da oração de Deus, que é muito curta, ele diz, invoca-me e te responderei. A resposta é assegurada àquele que ora, ou àquele que orar na presença de Deus. A palavra invoca-me é uma exortação, é uma palavra de estímulo. Deus está dizendo para Jeremias, preso ali no pátio da guarda, não fique desanimado, não se entregue à prostração, não pense que tudo está acabado, porque eu tenho muito mais para fazer e muito mais para realizar com este povo que rebeldemente se afastou da minha palavra. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar, nós oramos muito pouco, eu não posso dizer, só posso dizer de mim, acho que eu oro muito menos do que eu deveria orar, e nós sabemos muito pouco como orar, ou orar na presença de Deus. oração para nós é aquela palavra que nós enchemos de flores ao redor, mas que quando se marca uma reunião de oração, ela é a mais vazia da igreja. E nós nos acostumamos, sempre quando chegamos numa reunião de oração e aparece aquele gato pingado de crentes, de irmãos, recitar aquele texto que diz, ainda bem que onde há dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. E é um texto que é até mal citado, porque ele não está falando de reunião de oração, ele está falando de pessoas que concordam com alguma coisa, a Bíblia diz que então quando há acordo no meio desses dois ou três, eu estarei, e nós aplicamos para a reunião de oração. Por que que é assim? Porque a oração é uma das práticas devocionais e da realidade de pessoas que amam e conhecem e querem conhecer a Deus mais importantes da nossa fé. E é exatamente por isso que Satanás não economiza bala quando ele quer atacar uma igreja, ele vai atacar principalmente as reuniões de oração. Porque a última coisa que ele quer na face da terra é que o povo de Deus esteja orando, conversando com Deus. Por quê? Porque Deus prometeu responder às orações daqueles que orarem. Nós somos uma geração que desaprendeu a orar e aqui eu quero citar um livro do pastor Caio Fábio, lá nos bons tempos dele, alguns anos atrás, ele escreveu um livro baseado no Evangelho de João que é intitulado De oração para viver e morrer. e a introdução desse livro ele aponta cinco razões porque nós no século XX, no século XXI desaprendemos a orar. A primeira delas é que nós deixamos de orar porque nós estamos muito envolvidos com a vida secular. Nós não temos tempo para orar porque nós temos que ter tempo para o judô, para o karatê, para o jiu-jitsu e para a aula de natação. Nós não temos tempo para orar porque temos que ter tempo para a aula de inglês, para a aula de espanhol, para a aula de cálculo e para a aula de direção. Nós não temos tempo para orar porque nós temos que aprender alguma coisa sobre cozinhar em algum lugar, em algum momento. Nós queremos fazer cursos de PowerPoint, nós queremos fazer cursos de Excel, nós queremos fazer cursos de produção de vídeo para a gente se inserir de alguma forma no mercado de trabalho que surga de nós toda a nossa energia e toda a nossa juventude. E nós escolhemos nos submeter a isso porque achamos que Deus não providenciará o necessário para a gente viver. Nós deixamos de orar porque a secularização moderna é que dita as regras de como nós vamos viver. Segundo, nós deixamos de orar porque nós achamos que isso não produzirá resultado nenhum na luta para vencer a miséria visível de muitos. Orar não vai matar a fome de ninguém, orar não vai encher a barriga de ninguém, orar não vai permitir que eu pague a conta da Enel, da Saneago ou do cartão de crédito, Mastercard, Visa, ela ou tantos outros. Nós achamos que oração não muda a realidade na qual nós estamos inseridos e por isso nós oramos pouco ou não oramos. Nós deixamos de orar em terceiro lugar porque para muitos de nós orar e fazer nada é a mesma coisa. Caio Fábio diz nesse livro que uma vez ele resolveu dar o dízimo das horas do dia para Deus em oração. Então se o dia tem 24 horas ele ia separar duas horas e 40 minutos para oração e leitura da Bíblia e começou a fazer isso. Num dia desses em que ele estava lá entregando o dízimo do dia em oração para Deus segundo a escolha que ele decidiu fazer uma pessoa ligou para ele e perguntou o pastor o que o senhor está fazendo? Ele disse eu estou aqui no meu momento devocional fazendo as minhas orações e a pessoa disse já que o senhor não está fazendo nada vamos fazer uma visita? para nós orar e fazer nada é a mesma coisa no entanto Deus está sempre incitando exortando estimulando o seu povo a orar ele diz invoca-me e te responderei em quarto lugar nós deixamos de orar porque orar é pura tradição morta que não combina com a nossa prática liberal do evangelho para que eu vou ficar dentro de uma sala ou de um quarto orando quando eu posso ir em uma programação aqui em outra programação ali em outra programação lá em quinto nós deixamos de orar porque nós nos tornamos segundo diz o pastor Caio Fábio no livro dele pentecostais sem vida piedosa gostamos de fazer barulho mas não gostamos de nos comprometer com aquilo que nós dizemos que estamos fazendo isso não é só pentecostal que faz não tem muito presbiteriano que faz igualzinho e nem é pentecostal então meus irmãos Deus está incitando e chamando o seu profeta a orar porque se ele não orar ele não entenderá o que Deus está fazendo na história porque olhando com os olhos e vendo uma muralha toda apinhada de gente protegendo para não deixar o inimigo entrar como que eu posso pensar em oração num momento como esse como que eu posso pensar que Deus vai responder o que é que Deus está fazendo afinal das contas o que que isso quer dizer isso quer dizer meus irmãos que nós estamos nos tornando crentes barulhentos e ufanistas sem ter uma vida devocional própria privada e íntima com Deus e Deus quer que nós tenhamos vida privada pessoal e íntima com ele cada um de nós nós eu você não oramos porque nós não lemos a bíblia e quem não lê a bíblia não separa tempo para a leitura da bíblia não separa tempo para estar a sós com Deus você não ora porque ser cheio do espírito significará dizer não a um punhado de coisas que você costumeiramente diz sim porque seguir Jesus implica em colocar uma cruz das costas e nós não gostamos muito dessa experiência você não ora porque basta a aparência da fé e não os embaraços do seu conteúdo para muitos de nós os resultados são muito mais importantes do que os conteúdos às vezes a única coisa que Deus quer quando nós formos orar é que nós estejamos com ele porque ele quer estar com a gente é melhor fazer um congresso de futebol para os jovens onde haverá muita briga canelada e alguém chamando o juiz de ladrão do que uma reunião de oração nos acampamentos quando a gente fala de hora tranquila e devocional sempre tem alguém escapulindo para a cozinha e atrás do banheiro isso acontecia até nos acampamentos da UCP quando eu conduzia lá na primeira igreja os acampamentos da UCP a gente vamos ter um momento devocional tinha uns meninos que se escondiam no banheiro e lá eles aprontavam as agasarras deles nós precisamos aprender a orar agora Deus continua nos exortando a orar por duas razões primeiro porque quem ora experimenta a presença de Deus todos os livros sobre oração que você lê você verá as pessoas falando exatamente isso quem ora quem conversa com Deus quem busca Deus em oração experimenta a presença de Deus na sua vida e segundo porque quem ora cresce como pessoa humana Deus está dizendo para Jeremias que se ele orar ele responderá e ele participará das coisas que Deus irá fazer e terceiro nós precisamos aprender a orar porque quem ora amadurece na sua fé cristã e não existe maturidade na fé cristã sem oração Deus construiu a nossa relação com ele de tal forma que se nós não levamos a sério o assunto da oração é sinal de que não estamos levando a sério o assunto da nossa vida cristã com Deus de forma alguma você crescerá no seu conhecimento das escrituras e na sua vivência diária como cristão como mulher cristã como homem cristão incluindo a oração nessa questão então em primeiro lugar Deus diz ore invoca-me invocar é chamar para perto chama-me diga-me o teu nome eu me lembro que uma vez eu li a história de um homem chamado John Hyde eu não me lembro o nome do livro John Hyde é conhecido na história da igreja como o homem de oração o homem que orava ele era um homem muito piedoso e por causa disso algumas pessoas zombavam dele um dia um senhor quis experimentá-lo e resolveu ir até o quarto dele para saber como que era essa tal de vida de oração dele e eles entraram no quarto fecharam a porta ele se ajoelhou ao pé da cama ele morava num quartinho e eles ficaram ali meia hora sem que ele dissesse uma única palavra e o repórter que queria escrever alguma coisa a respeito do que ele não sabia o que começou a ficar impaciente porque aquele homem é conhecido por orar e até agora ele não falou palavra nenhuma então diz no biógrafo de John Hyde que ele simplesmente disse senhor chamando o nome de Deus e o repórter que depois escreveu sobre essa experiência que ele teve com John Hyde dentro do seu quarto ele disse que ele não precisou falar mais nada para ele porque quando ele chamou o nome de Deus foi como que um banho de luz o quarto estava com uma penumbra entrasse naquele quarto e ele percebeu a presença de Deus imediatamente Deus se revelou a ele ali é claro que isso não quer dizer que se você entrar no seu quarto fechar a porta deixar o ambiente na penumbra e esperar meia hora para falar senhor isso vai acontecer igual com você eu não posso prometer isso para você o que eu quero dizer é que levar essa questão da oração a sério proporcionará experiências pessoais particulares e íntimas com Deus que serão suas e de mais ninguém e que de fato quando nós conversamos com Deus em oração de alguma forma que ele escolheu fazer ele se revela a nós ele se mostra a nós ele nos permite participar com ele desses momentos ele diz para Jeremias invoca-me e te responderei mas o que é que ele responderá para Jeremias em segundo lugar o texto diz ele anuncia um novo tempo de bênçãos o que ele está anunciando agora é castigo é destruição é a expulsão do seu povo da sua própria terra para o exílio na Babilônia e quem conhece a história do exílio babilônico sabe a vergonha a humilhação que isso representou e representa até hoje para Israel como nação mas Deus está dizendo para Jeremias olha eu estou tratando de Israel nessa questão para lá mais na frente fazer coisas novas quem estuda os livros de introdução ao novo testamento e como que Israel estava organizado no tempo em que Jesus nasceu descobre um efeito direto do cativeiro babilônico que nem sempre nós percebemos Israel foi mandado para o cativeiro na Babilônia por causa da sua idolatria o Israel que o Senhor Jesus visita não tem idolatria eles tem um monte de pecados hipocrisias e todas as coisas que tais mas você não vê naqueles saduceus naqueles fariseus naquele povo uma marca sequer de idolatria no meio de Israel são subjugados pelos romanos que são idólatras mas eles não permitem que os romanos coloquem os seus símbolos de idolatria dentro do templo quando Pilatos assumiu o governo de Israel na época de Jesus Cristo a história secular diz que ele veio com seus exércitos para Jerusalém carregando aquela águia romana que era o símbolo da presença de César onde o exército humano estava e Pilatos quis entrar dentro do templo e colocar a águia romana lá dentro do templo a história secular diz que Caifás aquele mesmo que condenou Jesus à morte juntou todos os sacerdotes e fizeram a barreira humana na frente das portas do templo e Pilatos disse para eles que eles não poderiam impedir que a águia de Roma fosse colocada dentro do templo e Caifás respondeu chamando todos os sacerdotes para se ajoelharem junto com ele só por cima dos nossos cadáveres e Pilatos ficou tão apreensivo com aquela reação dos sacerdotes que ele não teve coragem de colocar a águia romana dentro do templo a idolatria de Israel estava sendo curada aqui nessa invasão de Nabucodonosor haviam outros pecados que o Senhor Jesus os condenou mas a idolatria não mais Deus está dizendo para Jeremias eu vou anunciar para você eu vou revelar para você coisas grandes coisas firmes coisas ocultas que você nem faz ideia sabe como ou quando quando você resolver orar Deus não somente responde a oração como também revela os seus projetos dos quais deseja a nossa participação quem tem assistido pregações do reverendo Ronaldo Lidório pela internet uma das suas pregações que mais chamam a nossa atenção quando ele está falando sobre descobrir a vontade de Deus para as nossas vidas ele diz que quando ele quis saber a vontade de Deus para a vida dele ele foi aprendendo que male e male Deus revela o próximo passo male e male Deus revela o próximo passo então você tem que prestar muita atenção para você não perder o próximo passo porque quando ele revelar o próximo passo é que ele vai revelar o próximo passo essa experiência dele a gente ouve outras pessoas falando outras coisas mas ele está falando de uma questão que é muito básica de que Deus escolhe nos conduzir passo a passo os irmãos que estão participando assiduamente dos nossos grupos de quarta feira nós estamos neste momento trabalhando exatamente essa questão como é que Deus nos conduz nas tomadas de decisões e Parker diz algo parecido com isso que o Ronaldo e o Dório fala quando ele diz que Deus nos guia passo a passo Deus não é somente aquele guia geral da nossa vida que diz que se você fizer coisas que vão santificar você você está dentro da vontade de Deus a promessa de Deus de nos guiar ela é muito mais precisa e muito mais particular Deus quer nos guiar em cada passo das nossas vidas quem perseverar na oração vai participar das realizações de Deus no nosso meio porque ele faz muito mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos em pedir conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 3 versículo 20 e aquele versículo 20 do capítulo 3 de Efésios ele é extremamente misterioso para nós porque Paulo diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede ou até mesmo daquilo que a gente pensa em pedir mas não pede o Augusto Nicodemos conta uma experiência pessoal dele em um dos seus livros quando ele fala que ele não podia ter filhos e aí ele foi fazer o seu curso de mestrado lá na África do Sul e como ele soube da história dos Zulus e a África do Sul estava a cinco horas de Quassi Zabanto ou Mapo Mulo ele resolveu ir lá visitar a igreja de Erlo Stenger e ele foi lá e dias depois ele se encontrou com a sua esposa e menos de um mês depois a esposa estava grávida e ele achou que tinha acontecido alguma coisa errada foi conversar com a esposa que nós conhecemos ela já esteve aqui conosco ela disse de jeito nenhum vai lá conversar com o seu médico e ele foi conversar com o médico ele estava plenamente curado daquela situação e ele não pediu oração para ninguém ninguém impôs as mãos sobre a cabeça dele simplesmente ele foi no local onde Deus estava fazendo esse tipo de coisas então ele entrou em parafuso e o conselheiro dele era o capelão do seminário de Recife e a resposta que o capelão disse para ele a respeito da sua dúvida ele disse eu não pedi milagre eu não orei por cura e Deus me curou a resposta do capelão foi quando você se dedicou a fazer as coisas de Deus Deus se preocupou com as suas coisas Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou até mesmo nós pedimos e pensamos em pedir mas não pedimos o fato é que nós muitas vezes falamos que Deus é bom mas nem sempre prestamos atenção na verdade de que ele é bom e de que ele é bom para nós ele é bom para você ele é bom para mim ele é bom para cada um de nós Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio e o capítulo 33 de jeremias fala de uma restauração da nação que tem uma implicação tripla versículo 1 a 8 ele restaurará o seu povo o seu povo será derrotado pelos babilônios levados cativo mas Deus não os abandonará lá no cativeiro Deus os trará de volta e ele já está prometendo que fará isso segundo versículo 9 a versículo 13 diz que ele restaurará a terra e a palavra que ele usa sobre isso é que ele diz que a aliança dele continuará valendo para Israel porque que Deus cuida de nós porque nós somos o seu povo e ele é o nosso Deus e terceiro ele restaurará a linhagem de Davi versículo 14 versículo 26 e nesse capítulo 33 jeremias a revelação de Deus dá mais um passo para frente que Deus cumprirá as promessas que ele fez para Davi em 2 Samuel 7 e uma das promessas que Deus fez para Davi em 2 Samuel 7 é que um alguém da linhagem dele da sua geração se assentaria no trono e esse alguém é Jesus Deus está confirmando essa palavra no capítulo 33 para Jeremias ora o momento é terrível há uma invasão ali batendo na porta e Deus faz promessas de paz e de bênção mas é exatamente isso que Deus está fazendo o castigo acontecerá e será severo mas ele não é definitivo e Deus trará coisas novas depois disso no versículo 6 ele promete saúde cura paz e segurança no versículo 7 no versículo 11 ele promete restauração da sorte no versículo 8 ele promete perdão e purificação das iniquidades no versículo 9 e no versículo 10 ele promete o testemunho da sua ação no meio do povo no versículo 12 e no versículo 13 ele promete prosperidade para a cidade que está sendo invadida naquele momento e no versículo 20 e versículo 26 que é o ponto mais importante do capítulo 33 Jeremias ele promete a renovação e a continuidade da aliança abra sua bíblia Jeremias 33 versículo 20 e versículo 26 e acompanha comigo a leitura que eu faço aqui assim diz o Senhor se puder diz invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite de tal modo que não haja nem dia e nem noite a seu tempo poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi meu servo se for possível invalidar a aliança que eu fiz com o dia e com a noite será possível invalidar a aliança que eu fiz com Davi meu servo isso é impossível de fazer verso 26 também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi meu servo de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão Isaac e Jacó porque lhes restaurarei a sorte e deles me apiedarei verso 25 assim diz o Senhor se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra também rejeitarei a minha aliança com Davi mas eu não estou cancelando a minha aliança nem com a noite e nem com o dia muito menos a minha aliança com Davi o fato de Deus permitir o castigo sob a invasão de Nabucodonosor não anula e não torna inativa mais a sua aliança com o seu povo foi porque Deus se lembrou da aliança que Deus foi lá no Egito e buscou Israel usando Moisés como instrumento foi porque Deus manteve a sua aliança que o povo não pereceu no deserto mas aqueles que tinham de 20 anos para baixo que os seus pais disseram que seriam presas dos cananitas estes aprenderam no deserto a amar e servir a Deus estes invadiram a terra e estes tomaram posse da herança que Deus havia prometido e porque Deus não esquecerá da aliança que ele fez com Davi o castigo de Jerusalém só durará 70 anos e não mais do que isso dessa forma eu gostaria de caminhar para a conclusão desse sermão dizendo o seguinte olhando para a nossa igreja igreja presbiteriana do Jardim Goiás e a possibilidade da atuação e do cumprimento da promessa de Deus para nós então Deus está nos incentivando a sonhar com grandes coisas se nós levarmos a sério o nosso compromisso de comunhão e de obediência com o nosso Deus o que seria ou o que significaria para nós igreja presbiteriana Jardim Goiás grandes coisas comprar um terreno agora já ficou para trás já compramos o que são grandes coisas construir um templo talvez ser uma igreja que é referência de consagração para Deus aqui nessa região por que não? João Wesley dizia o seguinte sonhe grandes sonhos para Deus e faça grandes planos para Deus por que que Calvino é esse monstro de influência no nosso meio hoje porque ele pensou em nós quando ele começou a obra dele lá em Genebra e ele disse que ele fez isso porque Deus o instigou a fazer vocês já ouviram falar de um homem chamado Vedian não é Darth Vader não é Vedian Darth Vader eu sei que a moçada toda sabe quem é e até tem uma máscara dele em cima lá da prateleira tem algumas casas que a gente vai a gente vê Vedian alguém aqui já ouviu falar de Vedian Vedian foi um reformador suíço contemporâneo de João Calvino um autor que eu estudei diz que Vedian fez na cidade dele uma reforma muito mais bem feita e muito mais bem estruturada do que a reforma que Calvino fez em Genebra por que que a gente ouve tanto de Calvino e não ouve nada de Vedian porque Vedian não escreveu um único livro sequer Calvino ele diz várias vezes nas institutas e nos seus comentários que ele escrevia porque ele sabia que Deus usaria o que ele estava fazendo para abençoar outras pessoas Deus o levou a pensar no futuro de que ele estava fazendo uma obra importante em Genebra para Deus e que quem cuidaria dessa obra depois que ele morresse seria o Deus que a realizou e até hoje nós estamos no século 21 é comum a gente ouvir nos meios acadêmicos que Calvino é o único comentarista bíblico citado com respeito no período do século XVI quem puder ler um dos comentários de Calvino traduzidos pelo revendo Walter e Graciano Martins pode tirar a prova do que eu estou dizendo não é porque ele era o cara mas é porque ele entendeu que Deus estava fazendo uma obra através dele na época dele e deixou isso para nós como herança Deus pode fazer isso através de nós aqui também no Jardim Goiás Deus pode usar as nossas vidas para abençoar muitas outras vidas não só por causa da construção de um templo um templo nós construímos em um terremoto derruba ainda bem que aqui em Goiânia não tem isso pelo menos por enquanto mas eu ainda não fui lá no Chile mas eu estava na reunião do Supremo Conselho quando um representante da igreja chilena veio e pediu socorro à IPB para ajudá-los a reconstruir templos centenários que um terremoto que esteve lá no Chile por volta de 2010 2012 destruiu muitas casas inclusive muitos templos presbiterianos nós não vamos deixar para os nossos filhos templos e tradições nós temos que deixar para os nossos filhos o que nós aprendemos com Deus a nossa herança espiritual e sempre que nós nos preocupamos com a nossa herança espiritual nós acabamos deixando muito mais do que só isso para aqueles que virão depois de nós porque aquilo que tem que estar em primeiro lugar tem que estar em primeiro lugar o resto é consequência ali atrás tem acho que o último exemplar de um livro igreja local e missões do reverendo Edson Queiroz que é um pastor batista da primeira igreja da igreja batista de Santo André ele fala ali naquele livro da construção do prédio de escola dominical da sua igreja um prédio enorme e quando eles precisaram construir esse prédio algumas pessoas perguntaram nós vamos diminuir o nosso compromisso de ofertar para missões para construir esse prédio houveram propostas de que isso acontecesse e eles tomaram em assembleia uma decisão nós não vamos tirar um centavo da obra missionária para construir parede menos de um ano depois eles consagraram um prédio de quatro andares para Deus e deram um nome para aquele prédio edifício resto eles construíram com o que sobrou da consagração dos membros da igreja invoca-me e te responderei anunciar-te coisas grandes ocultas firmes que você não sabe mas você pode saber se você invocar o nome de Deus deixa eu fazer aqui três aplicações primeira delas como que nós podemos participar das coisas grandes de Deus primeiro alimentar a nossa fé por uma vida de oração perseverante pense sobre a oração converse sobre a oração comece a orar na sua casa sozinho com seus botões e seus travesseiros quem ora alimenta a sua fé e a Bíblia diz que é na nossa perseverança que nós vamos triunfar segundo alimente os seus sonhos com a sua fé e aqui eu quero dizer que eu rejeito esse jargão popular evangélico que tem por aí não abandone os seus sonhos tem gente que fala até que Deus sonha Deus não sonha Deus não precisa dessas coisas Ele decide Ele é eterno para que Ele vai sonhar se Ele é eterno eternamente presente Deus não sonha Deus conduz a história agora nós sonhamos a pergunta é se os seus sonhos são alimentados pela sua fé ou pela sua cobiça eu conheço muitas pessoas que alimentaram os seus sonhos com a sua cobiça e hoje estão amargando os pesadelos que colheram alimente os seus sonhos com a fé que você tem no Deus que te ama e cuida de você terceiro vamos tomar a decisão de aprender a andar com Deus como que a gente anda com Deus Mateus 6 33 diz que a gente anda com Deus buscando o seu reino em primeiro lugar buscar o reino de Deus em primeiro lugar não significa abandonar o emprego vestir uma túnica de freio franciscano e ajudar os pobres pode significar isso para algumas pessoas mas não para todas mas com certeza significa construir o seu presente à luz do futuro e o que é que nos espera lá no futuro o encontro com Deus Sproul diz naquele livro Antes de Partir que é um livro que trata sobre a morte são várias meditações sobre a morte ele diz que nós aprenderemos como viver se nós soubermos como iremos morrer como é que você vai morrer não estou falando se você vai morrer engasgado entalado queimado ou afogado mas como que você vai morrer com Deus ou sem Deus se eu sei que eu vou morrer com Deus e vou viver a eternidade com Deus então todo o meu presente eu vou construir à luz e em direção a essa verdade segundo andar com o espírito é conforme diz Gálatas capítulo 5 16 andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne os nossos desejos guerreiam contra os desejos de Deus para nós e Efésios capítulo 5 verso 18 enchei-vos do espírito sendo pessoas sóbrias sensatas conscientes falando com salmos entoando e louvando sendo gratos e se submetendo uns aos outros no temor de Cristo as esposas aos maridos os maridos as esposas os filhos aos pais deixando-se habitar ricamente pela palavra de Deus habite em vós ricamente a palavra de Cristo instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente um dos maiores prazeres que eu tenho como pastor é de ver aqueles irmãos aquelas irmãs que chegam aqui na igreja e não sabem sequer abrir a sua bíblia e morrem de vergonha quando na sala de fundamentos da fé ou em qualquer outra sala a gente tem aquele momento de abrir a bíblia e antigamente que todas as bíblias eram de papel ficava aquela corrida pra ver quem abria primeiro hoje eu sempre termino por último porque a minha bíblia é eletrônica e ela é preguiçosa mas dois anos depois ou às vezes antes disso essa mesma pessoa já está igual aos outros porque começou a ler e está colhendo os resultados uma das igrejas que eu pastorei tinha um irmão chamado Brais hoje ele é presbítero mas na época era uma congregação não tinha conselho não tinha liderança era o pastor e a igreja a gente fazia tudo em assembleia aí um dia antes do culto começar eu cheguei pra ele e falei Brais na hora que eu terminar o culto hoje eu vou pedir pra você orar aí ele já assustou vai mesmo pastor vou pode ser? pode vamos ver o que vai acontecer e no meio do culto não foi no final eu pedi pra ele orar ele orou caguejou pra caramba na hora que ele terminou eu abri o olho assim pra ver como é que ele estava se ele não ia cair pra trás e ele fez assim passou mas depois disso ele me proporcionou uma das experiências que eu nunca esqueci por isso estou contando agora ele chegou pra mim no final do culto e falou assim eu orei direitinho pastor claro não vou falar que ele não orou direitinho orou direitinho quatro anos depois ele estava na mesa administrativa comigo oito anos depois ele foi eleito presbítero na igreja não tem alegria maior de ver o povo de Deus crescendo e se desenvolvendo na fé de ser simplesmente membro da igreja pra se tornar alguém útil e ativo não precisa ser o presbítero não precisa ser o diácono mas alguém que você vê o progresso da sua fé por caminhar junto com ele e com ela na vida da igreja essa é uma das coisas que faz valer o ministério lembra de João ele diz olha não tenho maior alegria do que esta a de ouvir que os meus filhos andam na verdade andar na verdade é andar com Jesus é andar segundo as escrituras então ser habitado pelo espírito é entrar nessa dinâmica de conhecer a Deus e poder dizer pessoalmente das experiências que vai acumulando com ele e Deus está oferecendo isso pra nós aqui no Jardim Goiás domingo após domingo semana após semana encontro após encontro experiência após experiência e ele diz que vai dar mais e aí nós temos que responder uma pergunta nós queremos mais nós queremos mais de Deus nós queremos mais para Deus nós queremos ver ouvir e participar das coisas que Deus quer fazer nessa cidade e está nos convocando para participar com ele dessas coisas eu só posso responder por mim você só pode responder por você mas se nós tomarmos a decisão juntos de fazer para Deus em algum momento essa decisão vão se juntar e vai se transformar em uma coisa chamada unidade e aí ninguém segura o que Deus vai fazer com uma igreja unida vamos orar Deus nós queremos pedir que o Senhor coloque sonhos do nosso coração na nossa mente não sonhos tolos não desejos infantis e inconsequentes mas sonhos projetos ideias imagens daquilo que o Senhor quer fazer conosco assim como o Senhor deu imagens do tabernáculo para Moisés pedir para aqueles homens desenharem depois o tabernáculo estava pronto nós não queremos ser simplesmente construtores de templos nós queremos Senhor Deus ser construtores de tendências em direção a Jesus de consagração a Cristo de mudança de vida transformação da sociedade por causa do Senhor e do teu evangelho dispõe de nós como tu desejares fazer Senhor Deus nossas vidas pertencem a ti e nós sabemos que estar no centro da tua vontade é o melhor lugar na face da terra para nós estarmos estende as tuas mãos sobre o teu povo cada mulher cada homem aqui presente para encher o seu coração da tua presença em nome de Jesus amém fique de pé para receber a benção amém